A Câmara do Grande Conselho Ainda um pouco de joga para entrar e entrar no castelo primeiro Para fixar objetos incluindo os invocados em pontos de ficção, solte o feitiço de levitação perto deste ponto Alguns pontos são estáticos, outros giram E aí Quebrou! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Sobe, sobe para morrer. Tchau, tchau. Agua. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, o que eu faço? Não sei... Não tem puzzle atrás de puzzle, cara. Puzzle atrás de puzzle. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Pegar e trazer para cá. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Não! Ah, não dá. É muito pesado. Caraca, o que eu faço aqui, mano? Dá para colocar a linha aqui? Ah, dá para colocar a linha aqui, mano. Não tinha visto. Tão fácil, nossa. E eu vacilando aqui. Ó, um burrico. 2 pontos. Vamos ver se eu tenho algo para colocar. Pior que eu já coloquei tudo da arqueira. Isso aqui é o que? Quando Amadeus remove uma tábua invocada com R. A tábua deixa uma tempestade de granizo em seu rastro, causando dano a inimigos. Amadeus agora pode bater o pé em objetos levitados, derrubando-os com grande força. Poderosa rajada de vento que pode derrubar objetos soltos, inimigos e outras coisas indesejadas como explosivos. Amadeus. Sei lá, co-co-ca. Amadeus. 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 O que o sol está mencionado na esta tapestria? Lady Sunshine Hydrangea Arginia Crownsdale. Lady Sunshine Hydrangeas Lady Sunshine Hydrangeas Lady Sunshine Hydrangea Lady Sunshine Hydrangeas O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Rubeuzinho de merda. Tentar subir é deu. Não dá. Vamos subir ali. Como irei subir ali? Não sei. Talvez. Oh, louco, motrão. Parabéns. Pensou. Pensou, motrão. Trompensou, meu caro. Até agora. Roda, roda, roda. Roda, 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 roda. Roda isso. Roda, roda. Roda, roda, roda. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, agora é com o mago sozinho. Eu andei primeiro com o cavaleiro sozinho, depois eu andei com a Zoe sozinha, que é a arqueira. Agora eu estou andando com o mago sozinho. O que eu vou fazer, eu vou entrar aqui, tirar as habilidades tudo da arqueira, que pode remover quando quiser. Vou colocar tudo no mago. Amadeus consegue apanhar inimigos e levitá-los um tempinho, causando muito incômodo. Amadeus agora pode bater o pé em objetos levitados. Em vez de apenas quebrar a caixa invocada, explode quando inimigos explosivos e outras ameaças destrói. Quando Amadeus remove uma tábua invocada com R, a tábua deixa uma tempestade de granizo. Uma poderosa rajada de vento pode derrubar objetos soltos. Uma rajada de vento agora é mais poderosa. Se Amadeus saltar, ao usar a rajada de vento, ele fica pairando por um tempinho e pode soltar mais uma vez no ar. É, vale 4 pontos. Faltou 1 ponto. Vou ver. Como eu bato no chão. O que é isso? Puxa. Repito senão. Quero ver como eu bato no chão. Deixa eu ver. Quando Amadeus remove uma tábua invocada com R, a tábua deixa... Ah, remover. Tábua né. Acho que não pode ser uma... um quadrado. Pó. Tem que ser no ar. Granizos, granizos. Vou ver outra aqui. Cadê a de bater no chão? Em vez de apenas quebrar a caixa invocada explode quando inimigos explosivos e outras ameaças a destroem. Isso aqui é quando o inimigo destrói a caixa. Ela vira uma bomba. Em vez de apenas quebrar a caixa invocada explodem quando inimigos explosivos ou outras ameaças a destroem. Úteis para heróis perigosos... Heróis perigosos para inimigos. Estruturas mais fracas como paredes de madeira. Cadê o Amadeus? Consegue apanhar o inimigo. Isso aqui é para me levitar o inimigo. E esse daqui. Amadeus agora pode bater o pé em objetos levitados. Derrubando-os com grande força. Isso aqui é quando o objeto está no ar. Por isso que eu não consegui. Dei no chão. Vou pegar ali em cima. Derrubar ele. Derrubar ele. Derrubar ele. é só pular Tô medo quando apareceu um inimigo aqui, eu não sou muito bom de mago porque... não sei batalhar de mago ainda Ah, uma dessas de novo O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Não, não. Ixi, como eu vou subir aqui? Uau, consegui mano, caraca! Jurava que ia ficar um ano nesse puzzle aí mano Puzzle maldito Essa fase é grande mano, estou há um tempão nela já Tempo gigante, olha só mano, o que vou ter que fazer aqui? Estou lascado mano, esse jogo é puzzle atrás de puzzle Vou acabar Se eu cair eu morro Estou lascado De lá subiu Agora vou correr, pular, pular, pular e pular Pula, pula e pula Agora vou correr, pular, 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 pular Não, fiz merda Ah, nossa Consegui hein meu cara Tem um negócio ali em cima para pegar Vamos ver Vamos ver Ah Vamos ver Vamos ver Se inscreva no canal. 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 Caraca, o que eu faço aqui? O que é isso? 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 Ah, eu pulei pra flash Morri Nossa Peguei Uh Top, eu trai em 5, mutrão Só joguei até o 3 Ah, e aí big? Joguei o 1, 2, o 3 e o 4 Agora eu tô jogando o 5 Adoro esse jogo aqui Só que é muito puzzle Isso aqui eu tô sofrendo demais, big Porque os puzzles aqui é difícil, cara Eu tava em um agora ali atrás Que tive que quebrar a cabeça ali pra conseguir E eu não gosto de olhar no YouTube não, entendeu? Porque olhar no YouTube é... perde a graça Eu gosto de passar eu sozinho mesmo Olha aí, a mulher aqui Quer matar a gente Nesse jogo aqui Top Acho que passamos de fase agora Ah, os heróis do Trine E não um pouco mais tarde Lady Sunshine Crownsdale Has feito algo com os grandes membros Eles todos desapareceram E eu vejo que os heróis não estão muito bem Não, ela literalmente obliterou a Academia Astral Espera Quem é você? Oh, eu sou só um humilde civil servante e engineer Lord Godric é o nome O que podemos fazer para ajudar? Lady Crownsdale controla Os clockwork knights que fazem o seu pedido Tem um dispositivo na torre maior aqui na cidade Que envia os clockwork knights Se você pudesse destruir o dispositivo Então os clockwork knights seriam E a Lady Sunny seriam sem a sua arma So, como você veio por esse pedido de informação? Eu pego seu perdão, madame Você me confundiu? Como eu disse Eu sou um engenheiro civil E é meu negócio Saber essas coisas Vamos destruir Essa máquina infernal Eu sou um engenheiro civil 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 Eu sou um engenheiro civil